E agora a gente vai mostrar a vocês como ficou a base que a gente fez Para o tijolinho que está chegando, já vem aqui, está chegando aqui E a gente vai mostrar a vocês aqui como a base está, eu vou mostrando tudo aqui Só que no tempo aqui, a gente estava trabalhando no tempo, a chuva não quis deixar a gente trabalhar Mas a gente foi trabalhando, era batendo o concreto, a chuva só agilizando aí Mas Deus ajudou que a gente finalizou e agora nós estamos esperando o tijolinho que está chegando aqui E vamos mostrar aqui para vocês, olha, de venta aqui Aí nós vamos mostrar aqui, olha, essa base aqui, a gente vai fazer Aqui é a varanda, entendeu? Aqui agora, depois nós vamos fazer a divisória da casa aqui Já tem um banheiro aqui, do lado aqui E aí vocês veem aqui, olha, como ficou Tem esse outro aqui que vai ter a suíta, aqui vai ter outros banheiros também, que é social Depois que a gente vai fazer as marcações Para mostrar a vocês como é que está, quando eu vou marcar com o tijolinho Para vocês verem como é que está ficando, entendeu? E aqui também tem a áreazinha, aquele cano ali tem a área de que é a áreazinha de serviço E ali vai ter a cozinha que é uma pia também, da pia Sobre isso aqui que a gente está fazendo A gente aqui fez também A gente fez aqui também a simulação daqui Para mostrar a vocês a simulação A gente vem aqui, olha Olha ela aqui, olha Joguei já o cano grosso Aí agora vamos ao outro sininho Para passar a rede separada aqui, olha Vou fora Para não ficar por dentro Entendeu? É isso aqui Lá a gente vai botar uma caixa sulfonada E eu mostrando aqui a vocês, olha que ficou a área aqui A área é essa Então não deixar de se inscrever no canal Deixar seu like E é isso aí, nós estamos aí Gente, aqui, olha Chegou o caminhão agora A gente tijolinho aqui, olha E a gente não tem, não viu Não tem como subir por causa dessa curva aqui Mas aí a gente está mostrando aqui a vocês, olha Aqui, olha O caminhão é trocado Não tem como subir de jeito nenhum E aí eu estou aqui já filmando aqui Meu amigo Jonathan É isso aí Com o sapé de desbravador E agora a gente vai ter uma dificuldade Que a gente vai ter que subir no carrinho de mão Seis mil tijolos aí Seis mil tijolos Tem um carro aqui e não tem como ele subir Entendeu? E aí a gente está aqui Com um pouquinho de dificuldade Para subir vai ter que levar no carrinho de mão Esse aí é o pedreiro E o negócio vai pegar Aí, olha É isso aqui É isso aí Vamos para frente Gente, aí a gente está continuando Sempre descarregando Como eu falei com vocês A dificuldade que a gente está tendo, né Para tirar os tijolinhos Esse aqui é o rapaz que fabrica o tijolinho É É MMD Tijolos Ecológicos Fala aí, irmão Sua Minha empresa é MMD Tijolos Ecológicos Aí está vendo vocês aí Aí qualquer coisa Salve o cabo frio Número do telefone Pode dar o número, irmão, não? Pode Oi? O número do telefone é 2299-82-46788 Aí é isso aí Aí você está vendo aqui Ele aqui carregando Agora eu vou pegar o carro Vou parar de filmar E vou levar o carro Mas sempre vou mostrar a vocês aí O que é que a gente está fazendo Terminando Terminamos agora mesmo Para você ver Esse aliás já desceu do carro Ele ali Ele vai lá embaixo Juntando os pedaços E aí você vê Olha o sacrifício que a gente teve aí Último carrinho Para fizer o último carrinho É isso aí Vamos mostrar a vocês Os meninos subindo aí Tá beleza? É isso Aí a Valdeona Está aqui subindo aqui Para você ver Como é doloroso Só para o cara mesmo Toma quebrado Pior do que A rua de terceira Aqui Desde sete Quase nove horas Que a gente começou A pegar aqui Isso aí E tomam aí Levando aí Aí você vê As calças de Ana Caindo E aqui você vê E a gente vai Até que enfim O tijolo ecológico Chegou É esse o tijolo ecológico Ainda está aqui Trabalhando Colocando Terminamos agora Cinco e pouca Ia mostrar para vocês O tijolo ecológico Qual é aqui Estão me empilhando aqui Olha eles aqui A ruma que tem aqui Você vê aqui Olha Como ficou aí Olha o outro Arruma ali Do meu tijolo Tijolo grande Do tijolo pequeno Também E aqui O outro ali Olha o Jorge Lá Está aqui Trabalhando Olha os tijolos Todo mundo Olha ele Beleza Aqui o irmão Aqui Esse aí O menino Aqui O motorista Está aqui Com a caneta Na mão E o tijolo ecológico É esse aí Vocês vêem aqui Como ficou De hoje Que a gente está carregando Aqui nessa ofensa Não é Jonathan Hoje foi doloroso É doloroso Mas não esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal E compartilha aí Que o tijolo ecológico Que já chegou Estava demorando De chegar chovendo aqui Mas agora chegou aqui E nós estamos juntos Ok Bye Bye